Fala logo que não vai com a minha cara. Eu não preciso de você pra nada e nem você precisa de mim. Então nós estamos quites. Geralmente ligamos a TV pra relaxar, nos entreter, esquecer um pouco dos problemas. Mas tem hora que o clima nos programas está muito tenso e a gente fica tenso junto. Da placar não saiu. Até porque eu sei o que eu tô fazendo. Mas a negociação, ele mesmo diz. Eu não sou nenhum retardado, desculpem a palavra, nenhum maluco pra virar público e mentir. Num microfone. Não sou nenhum inconsequente. Você tá falando pra mim isso aí? O microfone ligado. Pra mim não, não vai falar coisa nenhuma. Não vai falar coisa nenhuma. Eu não sou nenhum inconsequente. Eu estou falando com base no que eu tô lendo. Eu tô falando com base no que eu tô lendo. Tá bom? Você me respeita, rapaz. Você me respeita. Você me respeita. Você me respeita. Tá, você me respeita. Ó, fica na sua que você ganha mais. Tá, tá bom. Você também. Essa senhora portuguesa estava dando uma entrevista falando sobre um terremoto que ocorreu na região quando uma brasileira surgiu do absolutamente nada, bem transtornada. E o Datena, antes de sair dando cadeirada por aí, entrava em outros tipos de tretas. Lá em 1990 ele ficou pistola, porque o jogador alemão Andreas Bremi não quis dar entrevista pra ele. Jogador Bremi da Alemanha, extraordinário jogador, jogador de ótima qualidade, que teve uma ótima participação, uma das grandes estrelas desse Mundial, o Bremi. Apenas uma pergunta. Jogo difícil? Não. Você pode falar? Retiro tudo o que eu disse aí, hein? Retiro tudo o que eu disse. É uma... de jogador. Nos realities musicais, os jurados costumam ser bem chatos. Mas no Se Ela Dança Eu Danço, a rispidez de um dos jurados se converteu rapidamente em uma baita gafe. Vamos apresentar uma salsa. É... não, é... Eu fico meio tonto às vezes, gente. Eu tenho que falar isso, porque é minha função aqui. Mas é impressionante. Eu acho que quando você entra em cena, você tem que ter uma estética, entendeu? Tá querendo dizer o quê? Não, eu tô falando que tem uma gordura sobrando ali que não tá muito legal, principalmente com essa roupa. Não fica prendendo, não, porque ela tá soltinha. E eu acho que é legal você fazer uns abdominais, porque é muita gordura aí que tá sobrando. Com certeza. Tenho plena consciência disso. Fui mãe há um mês e meio e ainda estou voltando em forma. Desculpa, como assim? Foi mãe há quanto? Fui mãe há um mês e meio. É o nenê de vocês? Isso. Parabéns. Entendeu, João? Fique quieto. Na Globo Amazonas, uma repórter estava em um link ao vivo quando surgiu um homem do nada e encostou na cabeça dela, dando quase um cascudo. Ela ficou muito assustada e, convenhamos, com muita razão, né? Nesse documento também foi apresentado uma frase com a minha fala. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Meu Deus, Breno, desculpa. E o dia em que a Suzana Vieira deixou um recado desaforado para a Sônia Abrão no próprio programa da Sônia Abrão. Suzana, somos da Sônia Abrão, estávamos te aguardando para te parabenizar por esse... Sônia Abrão, minha amiguinha boazinha, neném. Outro dia eu mandei um beijão para ela, para ela deixar de ser falsa comigo. Fala, ai, Sônia Vieira, tão boazinha aí, mete o pó em mim. Que feio, Sônia. Fala logo que não vai com a minha cara. Quando eu te detestei, eu te detestei para o Brasil inteiro, falei isso com todas as letras, não me fiz de rogada. Eu não preciso de você para nada e nem você precisa de mim. Então nós estamos quites. O programa Pânico provocava tantos artistas que, quando eles chegavam perto, o pessoal já ficava preparado para o pior. Tipo, mais ríspidos que o normal. Quando o Boni foi no programa do Jô, eles não falaram que eles eram inimigos. Você soube isso por onde? Pela imprensa. Pela imprensa não, pela internet. Imprensa de internet. Ah, não, imprensa é o que imprime. Você viu pela internet. A gente não pode considerar. Vamos lá, vai, fala, o que mais você quer saber? Eu não posso terminar minha pergunta. Não, porque você está procurando a pequenininha, a sacanagenzinha para me pegar, para falar de um cara que eu adoro. Não quero que você fale mal de ninguém. Você quer, você não está querendo uma resposta assim. Você está querendo pegar uma curva, uma pequena sacanagem. Eu não estou afim de perder meu tempo. Você está brigando comigo? Estou falando para você que não vou mais falar. Está desculpado. É isso, pessoal. Curta o vídeo para ajudar o canal. Se inscreva para não perder nada. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos.